Pet Shop Lilibu, olha, eu quero começar dando dica pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Você vai encontrar muitas opções em roupinhas pra qualquer ocasião do ano, pro friozinho que tá chegando, pra época de chuvas também. É claro que eu tô mostrando alguns exemplos, alguns modelos, mas tem muito mais no Pet Shop Lilibu, certo, Fred? E aí, Davi? Beleza? Boa tarde, tudo certo? Boa, tranquilo. O que mais a gente vai falar de novidade no Pet Shop Lilibu, além dos feriados que não param de chegar, né? Mais um feriado essa semana, né, Davi? Aproveitando pra falar pro pessoal que quinta-feira nós não abriremos. No dia 8, agora de junho. Isso, quinta-feira não abriremos, mas sexta e sábado, horário normal. Sexta-feira o dia inteiro e sábado só meio período, até meio dia e meio, uma hora da tarde. Fechou. É só ligar pra cá que a gente agenda o banho, corte na tesoura. Lembrando que ainda tá rolando aquela promoção, corte na tesoura. Ligou pra cá, agendou um corte na tesoura. A hidratação é de graça, hein? Aí você é bom demais, cara. Top, top. O que mais? O que mais, Fred? Davi, já falou ali das roupinhas, né, da D-Dog ali que chegou. Olha só que legal. Isso é uma coisa que muita gente procura, né, Davi? Cara, faz tempo que a gente não mostra, hein? Exatamente. Olha isso. Os portõezinhos, né, Davi? Tem muita gente que tem... Quer restringir o acesso do cachorro a um determinado local, uma área de serviço, uma cozinha. Ah, como é que eu vou fazer, ó? Solução é essa. Portãozinho, tá legal? Você pode medir lá. Ele vem com um extensor, se for maior que 70 centímetros. Tá vendo o extensor aqui, Davi? Legal, legal. É só a gente acoplar ele e ele vai de 70 pra 80 centímetros. Perfeito. E pode chegar até um metro utilizando mais extensores. Perfeito. Davi, o tempo esfriou, né? Aham. Olha só. Chegaram os cobertorzinhos. Ah, não, cara. Olha só que legal, Davi. Cobertorzinha. Lógico que seu pet também precisa. Simone, você não tá vendo isso não, tá? É que minha mulher vê, velho. Olha só, Davi. O que a gente grava aqui, ela vai querer pros meus filhos. Então aquele cobertorzinho quentinho que você pode colocar direto ali no chão pro teu cachorrinho deitar. Que legal, Fred. Pode colocar em cima da caminha dele. Pode usar pra cobrir o teu pet. Verdade. Então tem várias utilidades, ó. Várias cores. Cara, tudo isso. Olha isso. Isso aqui são só pra mostrar as cores, tá, Davi? Marrom, vermelho, azul e preto. Boa. Temos várias opções. Muito bom, Fred. Caminha também. Ainda temos algumas na promoção, Davi. Verdade, hein? As toquinhas. As toquinhas também. É verdade. Até mais aqui também. Olha que legal. Gente, aqui no Pet Shop Lilibu tem muita coisa bacana. O legal é que além de acessórios, tem a linha de medicamentosa também aqui, né, Fred? Linha medicamentosa de ração. Vendemos medicamentos. Também. Temos a farmácia Pet aqui também. Verdade. Precisando de qualquer coisa é só ligar. E o hotel. Né? Hotel. E a creche, o Day Care, acessa nossas redes sociais que tá aí na sua tela. Isso aí. E você vai ver lá, pode acompanhar o dia a dia dos nossos hóspedes e do pessoal, dos pets, aliás. É verdade, né? Que vem passar o dia aí com a gente, né, Davi? Minas Gerais 36. Olha, a Nalinha aqui, ó. Aqui, ó. É uma hóspede. É uma hóspede. Legal. Veio aparecer no vídeo, né, Danada? Verdade. Fred, Minas Gerais 36. 36, casa de esquina, estacionamento no local aqui, casa na frente do Tênis Clube. Qualquer dúvida, 3223-8409. O telefone tá aí na tua tela. É Pet Shop Lilibu. Valeu.